Eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarno eu enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? A TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostra um caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, amigos da TV Mundo Maior, uma espectadora de 74 anos entrou em contato com a gente e relatou que está passando por uma situação de assédio sexual e gostaria que nós comentássemos o caso. Andréia, uma mulher que nós não vamos identificar nos enviou uma mensagem dizendo que ela trabalha numa casa passando roupa e que de uns tempos pra cá começou a sentir assediada sexualmente pela patroa que tem mais ou menos a mesma idade. E ela gostaria de saber como lidar com essa situação. E ela disse também que apesar da situação, dela se sentir constrangida, ela não consegue sentir raiva. O que nós podemos dizer? Me chama a atenção quando ela diz não consegue sentir raiva, se não seria um eu estou gostando disso, né? Porque se ela estivesse incomodada a tal ponto de não querer, ela citaria na comunicação dela, né? Isso está me incomodando, estou sofrendo com isso, eu não estou aguentando mais isso, né? Quando ela fala, eu não estou sentindo raiva, levando isso em consideração que é uma pessoa de mais de 70 anos de idade, né? Ou seja, cresceu em um ambiente com grande preconceito quanto às questões da homossexualidade. Talvez ela esteja se interessando pelo que está advindo daí, né? A grande questão são as questões contratuais. Nós temos aí dois contratos em curso. Primeiro, o contrato de um marido com sua esposa, uma vez que a patroa é casada, né? Como é que... Quais são as cláusulas desse contrato? Nós não temos acesso a esse contrato. Quando nós estamos falando de contrato, nós estamos falando de uma forma... Não exatamente aquilo que está no papel, mas aquilo que está no coração deste casal. Este casal tem um contrato de fidelidade heterossexual? Nós não temos condições de saber disso. E há o outro contrato, que é o contrato dela para com a patroa. Ainda que talvez não exista um contrato propriamente dito, mas existe um contrato de trabalho aí. E existe um ditado que eu entendo que é um ditado muito feliz, né? Onde você ganha o pão e não coma a carne, né? Então, nos parece que é preciso separar estes dois acontecimentos aí, né? Eu entendo que há uma questão de preconceito, entendo que é preciso saber como é que está o contrato desse casal, e entendo que é preferível que esse contrato de trabalho fique apenas e tão somente na questão trabalhista, na questão da prestação de um serviço e que não ultrapasse isso. Mas nós não estamos no lugar desta nossa irmã, nem no lugar de sua patroa, enfim. Então, nós não temos acesso às minúcias dessas questões todas. E ela relatou também que tem sonhos em que ela vê ela mesma e a patroa num convento como se elas fossem freiras. Então, eu gostaria de saber se essa relação que elas têm pode ser algum sentimento, algo de vidas passadas. O Kardec, ele separa o sonho em três tipos de sonho. O sonho espírita, que é aquilo que se dá de fato na realidade espiritual. Ou seja, eu saí do meu corpo, dormi, saí do meu corpo, fui a uma bela praça. Então, eu vou me lembrar que estive numa bela praça. Esse é o sonho espírita. O sonho orgânico, que é o resultado de alguma resposta orgânica no nosso organismo. Se eu estou febril, eu vou ter pesadelos à noite, incomodado. Nós estamos sendo bastante simplistas na explicação. O Kardec, ele aprofunda bem sobre a questão dos sonhos. E o terceiro, as reminiscências dos nossos arquivos conscienciais. Então, desta encarnação ou de encarnações pretéritas. Então, eu sonho que eu estive num convento. Então, pode ser que realmente, em encarnações passadas, eu fui um padre, eu fui uma freira. Ou eu sonho que estou sendo perseguido por uma pessoa que deveria cuidar de mim. Eu estou apenas acessando os meus arquivos do inconsciente de quando eu era criança e quem tinha que cuidar de mim não cuidou e foi agressivo, entendeu? No caso em questão, e a psicanálise, ela empresta um estudo bastante interessante acerca da interpretação dos sonhos e que não pode ser feito de forma simplório, banal. O Freud, ele tem algumas obras dedicadas exclusivamente à interpretação dos sonhos. Nós não sabemos que tipo de sonho que ela está tendo. se é um sonho de uma reminiscência de uma vida passada ou se é um sonho em cima de todo o conjunto que ela nos apresenta. Quando nós examinamos, por exemplo, a questão de duas freiras num convento, de cara já tem a proibição do sexo. Então, a questão da castidade, do sujo, do proibido. Então, é preciso saber, para analisar, dizer isso ou aquilo, nós precisaríamos ter acesso a ela para ela dizer o que esse sonho significa para ela, o que um convento significa para ela, o que estar com essa outra, com a patroa no sonho significa para ela, para que então nós tenhamos condições de saber se isso é reminiscência de vidas passadas ou se é o produto psíquico que está vindo à tona em cima do caso em questão. Nós não temos a informação de quanto tempo que ela trabalha nessa casa, mas por que esse sentimento poderia ter aflorado agora? Como nós não temos essa informação, fica muito difícil dizer foi isso, foi aquilo, né? Mas, hoje, pode ser que esta relação seja uma relação nova, essa relação trabalhista, por assim dizer, né? Ela está há pouco tempo agora. Pode ser que seja um reencontro, realmente, com uma pessoa que ela teve uma empatia ou quem sabe até teve alguma coisa em vidas pretéritas. Digamos que este sonho do convento e da freira realmente se deu e agora é um reencontro, né? Mas, em verdade, nós estamos na matéria e nós somos tentados o tempo inteiro pelas questões materiais. Já foi o tempo que nós achávamos que as pessoas, após a melhor idade, elas não tinham mais os seus conflitos sexuais, não tinham mais seus desejos sexuais. Hoje as pessoas estão ativas sexualmente após 65, 70 e até mais anos. As pessoas estão vivendo a sua sexualidade. E a sexualidade, por ser uma espécie de tabu nas relações humanas, por nós termos demonizado a sexualidade ao longo dos séculos e milênios, ela ainda abriga em si dramas que precisam ser vivenciados e precisam ser superados e vividos, né? O que nos parece o mais acertado no caso em questão é que ela se coloque na condição de ética e de fraternidade, né? O que Jesus faria no caso em questão? Como é que está esse contrato da patroa com o marido, né? E aí a entrada de uma terceira pessoa. Como é que esta relação trabalhista pode ser afetada em função disso? Ela nos relata que ela precisa do trabalho, então ela vai precisar entender esse contexto em todo para poder tomar as melhores medidas corretivas ou de convivência pacífica diante desse cenário. Nada como pensar bastante, agir com bastante cautela, pensar o que Jesus faria nesta situação em questão, pedir o auxílio da espiritualidade amiga, que as coisas vão se resolvendo com tranquilidade. André, e a impressão que ela nos passou é que ela está se sentindo culpada. Então, o que você diria para ela em relação a esses conflitos internos? Isso é típico do catolicismo romano, daquilo que o catolicismo romano nos trouxe, né? Especialmente em relação à culpabilização, à demonização do sexo, né? Notem que vários estudiosos atribuem que a palavra pecado, ela não é originária dos textos. Com o passar dos anos e os concílios da Igreja Católica Apostólica Romana, o pecado foi sendo incorporado na doutrina cristã, né? E o pecado, ele guarda uma diferença muito grande ao erro. Se eu erro em alguma coisa, eu posso acertar. Se eu peco, já não. Se é pecado, eu tenho que pedir perdão, muitas vezes com a interveniência de um sacerdote. Se for um pecado mortal, pior ainda. E nas questões do sexo, então, nós fomos alimentados com a questão do pecado. Aliás, a gênese da raça humana vem do pecado original, né? E isso redunda a culpa. Então, eu não alimentaria esse tipo de culpa. Fique em paz, haja com ética, cidadania, responsabilidade, fraternidade, né? Que as coisas vão se acertando e deixe o catolicismo romano lá pra trás, porque nós já estamos em uma outra época de nossas vidas. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, qual é a sua opinião sobre o assunto que discutimos aqui hoje? Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do Youtube. Muito obrigada e até a próxima!